Perto de nós Perto de nós Ando a soltar na vida Do pensamento Perto de nós Ando ao sabor do vento Fico à deriva Por um momento Sou eu Sou eu Que percorro a terra Sai para lá Eu mergulho até chegar Ao mar Eu respiro e sinto entrar O céu Sou eu Vou mudar o tempo De lugar Ajudar a noite a clarear Vou sentir frio e calor Será o amor Perto de nós Ando a soltar na vida Fico à deriva Perto de nós Ando ao sabor do vento No pensamento No pensamento Por um momento Sou eu Sou eu Que percorro a terra Sem falar Eu mergulho até chegar Ao mar Eu Respiro e sinto entrar O céu Sou eu Vou mudar o tempo De lugar Ajudar a noite a clarear Vou sentir frio e calor A ser o amor De lugar Que percorro a terra Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu sou eu Obrigado.